Olá meninas, então mais uma vez eu volto para mostrar para vocês um pouquinho da arrumação do meu aniversário, como eu falei, eu vou fazer 18 anos, amanhã, ou melhor hoje, já passou de meia noite, vou mostrar para vocês como está ficando e na verdade como tem que ficar, vou mostrar também depois, agora são já acho que uma hora da manhã, vamos considerar já como sábado e vou mostrar desde a entrada e é isso, vamos lá, está meio escuro, melhor, muito escuro porque a lâmpada resolveu desligar na hora que eu precisava dela, mas enfim, aqui essa é a visão geral de quem vai entrar, aí a pessoa está entrando, ela vai ver isso, esse carro novo está aqui, tá gente, mas é esse fundo do branco com esse vermelho, verá, gente, isso é meio escuro, mas ó, essa cortina é vermelha, tá, com preto, como fosse, deixa eu mostrar do outro lado, como fosse algo assim de espetáculo mesmo, ó, mudou até lá, ó, essa, a entrada é assim, ó, não dá para ver direito preto, mas amanhã eu mostro, as mesas, tapete vermelho, que é a escadeira, falei tudo errado, a escadeira e as mesas, e essa é a visão geral, são potes de pipoca vazios, O que eu estou fazendo aqui, gente? Ó, essa é a visão geral, e para, tem as iluminações aqui, ali, para, Maxi, ele quer brincar, ó, Maxi, para vocês, deixa eu segurar as coisas aqui, dá aí, dá, Então dá, então dá, você quer brincar? Então dá, solta, solta, solta para poder jogar, solta, Maxi, Maxi, solta, vou brincar mais não, solta, Maxi, aqui ó, calma aí, menino, Joguei, tem uma aqui, outra ali, acho que ela só não para não, vou pegar o brinquedinho do outro, virou bicho. Oi, meninas, voltei mais uma vez, e eu vim mostrar para vocês, estamos hoje no sábado, são acho que já 7 horas, e gente, está chovendo, Aham, olha como é que está lindo, isso aqui, gente, é um negócio de luzes, que vão ser ligados com uma passarela, é uma calçada da fama, olha, os cartazes, ai, meu cabelo, um arco, não sei se vocês vão conseguir identificar, mas amarela imitando uma pipoca, de cinema, né? Ai, meu cabelo, olha, gente, a gente teve que tirar todas as mesas, porque começou a chover muito forte, mas ela E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto